Quando você vai fazer o download do OBS e aparece lá pra você versão Alpha, Beta 1, Beta 2, RC1, RC2, não tá entendendo nada? Fica no vídeo que eu quero explicar pra você como funcionam essas versões do OBS. Mas antes, pessoal, dá aquela moralzinha aqui pros patrocinadores do canal. Diz aí, pessoal, que tal a gente começar então o ano novo com softwares originais na sua máquina? Pra isso, se liga nessa promoção aí da CDK Offers. Aproveite o cupom de desconto de 25% aqui do canal na compra das licenças originais do Windows 10 Pro e Office 2016. Para aproveitar esse desconto é bem simples. Basta entrar aqui no site da CDK Offers, é claro que eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, digitar o Windows 10 na busca, adicionar ao carrinho e dentro do carrinho de compras usar o cupom GAP20 e obter 25% de desconto. Para ativar o Windows, clique em Configurações, Sistema, Sobre, Alterar a chave do produto, Alterar a chave e colar a chave de ativação que você recebeu no e-mail. Aproveite a promoção, CDK Offers, links na descrição. E aí, pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Antes mesmo de eu começar o vídeo aqui, se você não deixou o like, deixa o like porque é de graça. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos que eu vou lançar aqui no canal, beleza? Se você está confuso, então, com essas, não vou dizer versões, mas esses lançamentos, lançamentos também não posso dizer isso, aparecem sim algumas versões diferentes aí do OBS Studio. Aparece versão beta, beta 1, 2, RC1, RC2, que é a Release Candidate, né, Candidatos a Lançamento. E você não sabe o que fazer? Eu vou mostrar para você e é bem simples. Mas antes, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Essa daqui é a página oficial do OBS, tá? Então, toda vez que você for fazer o download do OBS, faça nessa página aqui, que é a página oficial do OBS Studio. Pode ser que você está assistindo esse vídeo no futuro e já lançou outras atualizações, mas no momento é a 27.1.3. O que acontece é que o pessoal sempre vem aqui, em lançamentos anteriores, ele vai abrir a página do GitHub, onde ele vai mostrar não só os lançamentos anteriores a 27.1.3, mas também a todas as modificações das próximas atualizações que estão por vir. Então, olha só, o que ele está me mostrando aqui é que já está na OBS Studio 27.2, que é a próxima atualização que vai ser lançada ainda, tá? Não foi lançada. E está na Release Candidate 4. Acontece que se a gente descer aqui essa lista, vamos pegar lá desde o início, olha só, está aqui, 27.1.3, que é a última que foi lançada oficialmente, tá? Depois dela nós tivemos aqui a Beta 1, a Beta 2 e por aí vai, aqui até a Beta 4, e depois da Beta 4 ela foi para o estágio aqui de desenvolvimento, Release Candidate 1 e está atualmente na Release Candidate 4. O que tudo isso significa, né? O que isso importa para a gente? Deixa eu voltar aqui para a minha câmera, porque, pessoal, é o seguinte, todo software que é desenvolvido, ele tem etapas de desenvolvimento, então ele sofre ali um ciclo de desenvolvimento. Às vezes ele está na versão Alpha, que é a parte ali ainda inicial do desenvolvimento, que está cheio de bugs, cheio de problemas, muitas correções ainda para serem feitas, mas mesmo assim, dependendo do software, ele é sim lançado em algumas páginas, justamente para algumas pessoas poderem baixar, testar e descobrir novos erros. Isso ajuda os desenvolvedores a estar melhorando o software antes do lançamento. Depois disso vem a versão Beta, que é uma versão que já é disponibilizada para o maior número de pessoas, como você pode ver ali, foi uma versão já lançada na página do GitHub, onde qualquer pessoa pode baixar e testar, e que contém erros, sim, alguns erros reconhecidos pelo próprio desenvolvedor. E, com certeza, outros erros que vão aparecer, porque a galera vai começar a usar e vai reportar ali para os desenvolvedores alguns erros novos. Depois dessa etapa, vem a Release Candidate, que significa candidato a lançamento, que seria aquela etapa onde o software já está quase acabado, é a versão mais próxima da versão final, então os grandes problemas, os grandes erros já foram corrigidos, apenas pequenas melhorias, pequenas correções ainda precisam ser feitas e testadas antes de lançar a versão final. Só para a gente ver isso na prática, deixa eu mostrar aqui novamente para vocês, olha só, quando ele entrou aqui no candidato a lançamento número 1, vamos traduzir aqui para ficar mais fácil, olha só, todos os novos recursos e adições apareceram nessa lista aqui. Após isso, vamos subir um pouquinho aqui, vamos vir aqui na Beta 2, aqui na Beta 2 não, desculpa, no RC2, você pode ver que as alterações do RC2 não são muitas, são pouquinhas, olha só. Se a gente subir de novo aqui na RC3, que foi lançada recentemente, apenas uma correção foi divulgada, e olha só, foi uma correção aqui, falha na visualização de propriedades do script, e por último, que apareceu aqui para mim, foi a RC4, olha só, que tem aqui corrigida outra falha, que é a culpa da pessoa, que ainda o cara colocou a culpa de quem que foi essa falha. Mas para que você entenda como realmente funcionam essas alterações, e o que vale a pena, até para eu gravar vídeo aqui no canal, ou não gravar vídeo aqui no canal, está naqueles números que a gente tem aqui na versão do OBS, e eu quero explicar para vocês. Pode perceber que a versão hoje oficial do OBS está na 27.1.3. Esses números do OBS podem nos dizer muitas coisas, por exemplo, o último número ali, que é o .3, toda vez que a gente tem um update alterando esse número, significa que é um update de revisão, é um update que foi feito ali, alguma correção de erros, bugs, coisas pequenas. Quando a gente tem ali a alteração do número do meio, que é exatamente o que está acontecendo agora, da versão 27.1, está indo para a versão 27.2, nós temos um update menor, onde é feita ali algumas melhorias de recursos, que já existem no OBS, e também algumas adições de pequenos recursos que não existiam. Agora, quando a gente tem a alteração do primeiro conjunto de números, por exemplo, a próxima update vai ser do 27 para o 28, aí sim a gente tem um grande lançamento, um upgrade grande, onde vai ser alterado grandes coisas dentro do software. Às vezes, alteração de interface, alterações de recursos, coisas que vão impactar muito ali no uso do programa. Mas, por enquanto, a gente ainda está na versão 27. Se você está assistindo no futuro, já mudou para a 28, com certeza eu já gravei vídeo aqui no canal, mostrando quais são essas alterações. Beleza, pessoal? Explicadinho agora, deu para entender? Fica aqui o meu recado, a minha opinião sobre esse assunto. Não use essas versões que tem aqui no site do GitHub, por favor. Use a versão oficial, que tem no site oficial do OBS Studio, que atualmente, no dia 9 de fevereiro aqui, está na versão 27.1.3. Assim que eles lançarem no site do OBS Studio, está oficial a versão 27.2, aí sim, vale a pena baixar para poder testar e usar. Agora, se você é curioso que nem eu, quer saber o que está vindo por aí, não tem problema nenhum baixar as versões que estão aqui no site do GitHub, mas lembre-se, é apenas para testes. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, pessoal, deixa o like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, isso faz toda a diferença. Ativa o sininho, senão você não vai ficar sabendo aí dos próximos conteúdos aqui do canal, beleza? E Deus abençoe a vida de todos vocês, até os próximos vídeos. E Deus abençoe a vida de todos vocês, 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 e Deus abençoe a vida de todos vocês,